Digamos que a gente quer criar uma função pin2deck que pega uma string contendo números binários, dígitos, 0 ou 1, e vai transformar num inteiro, então vai fazer a conversão de um binário para inteiro. Como que a gente faria isso de uma forma bem ingênua? A gente poderia fazer o seguinte, bin2deck de uma string vazia, a gente convenciona para zero, não tem dígitos, e bin2deck de uma string BS não vazia, aqui a gente vai usar aquele padrão goal de recursão, para fazer uma recursão caudal. Então a gente poderia fazer o seguinte, goal length de BS menos 1, BS e 0, onde o goal vai receber o índice i, então o índice mais à esquerda do nosso número binário, vai começar como o tamanho da nossa string menos 1, já que eu estou começando a contar do zero, então se a string tem quatro dígitos, o expoente do bit mais à esquerda vai ser o 3, então length de BS menos 1. Então eu vou receber um índice, base, a minha lista e o meu número decimal, então o goal vai ser representado dessa forma. Primeiro a gente tem que ver o caso base, né, da recursão. Então o caso base é não tenho mais o que processar, a minha lista está vazia, já processei todos os dígitos, e a resposta está em back. O outro caso, né, eu tenho um índice, tem uma string que começa com o dígito 1 e tem aqui um quase uma resposta, né, uma resposta parcial, dec. Nesse caso, eu vou chamar recursivamente o goal com i menos 1, né, porque eu vou para o próximo dígito, o resto da lista BS e o dec eu vou atualizar somando 2 elevado a i. O outro caso, né, quando eu recebo um dígito zero, é quase a mesma coisa, só que eu simplesmente ignoro, não vou somar nada, né, eu só repasso o dec. Qualquer outra coisa, eu vou emitir um erro, né, vou falar use apenas zeros e uns. Quer dizer que ele passou uma string que contém outro caractere que não zero ou um. Legal. Então se a gente testar isso daqui, deixa eu apagar. Esses outros. Eu tenho, então, a minha conversão do meu número binário para um decimal. Beleza. Agora, digamos que eu queira modificar essa função para que não só eu receba o número decimal, como também eu tenho uma descrição, uma string que fala um passo a passo dos cálculos que foram feitos. Então eu vou ter uma segunda versão dessa função aqui. Eu vou fazer a cópia dela porque ela é muito parecida. Vou chamar de bin to dec linha. Só que agora eu vou devolver um inteiro e uma string. Vou devolver uma tupla, né, indicando quais foram os passos que eu fiz para calcular o resultado. Então, na versão, no padrão trivial, que é a string vazia, eu devolvo também uma string vazia. Eu não fiz operação nenhuma. E agora, na outra versão, né, quando eu tenho alguma coisa na string, eu vou ter que acrescentar mais um argumento para a nossa função go, né, que seria o nosso log das operações efetuadas. Então eu vou chamar aqui de log. Eu vou acrescentar outros logs aqui. Log. Eu não vou chamar de log porque vai confundir com a função logarítmica, né. Então eu vou chamar de L. L. E aqui, no caso, também, que tem mais um argumento. O que eu tenho que fazer agora para alterar aqui? Bom, além de eu girar a nossa computação aqui, dec mais 2 elevado a i, eu vou ter que passar uma string, né, eu vou ter que acrescentar uma string ao log indicando, vou deixar eu aumentar um pouco, indicando que eu fiz essa operação de 2 elevado a i, né, mas eu quero escrever o i, o valor real de i, né. Nesse caso, eu simplesmente passo o log porque eu não fiz nenhuma operação e beleza, né. Então vamos fazer essa concatenação aqui. Então seria isso aqui, ó. No log, eu concateno 2 elevado a show de, né, e pronto. Vamos ver. Peraí que tem um erro. Ah, sim. Aqui, eu não estou devolvendo, né, eu tenho que devolver o dec, que é o resultado, e o log. Então tem que devolver a tupla, né. E aí se eu repetir isso daqui com essa nova função, eu vou ter como resultado, né, o meu valor e a sequência de operações que eu fiz para chegar nesse valor 2 ao cubo mais 2 ao quadrado mais 2 a zero, né. Será que a gente pode fazer um pouco melhor que isso? Né. Talvez, né, talvez a gente consiga fazer de uma forma um pouco mais declarativa, sem ter que fazer o uso de recursão, usando o traversable. Então como que a gente faz isso? Vamos criar um novo tipo de dado que eu vou chamar de writer, writer de A. O writer de A, ele vai guardar um A e uma string que vai ser o nosso log de operações, né. E aí isso pode ser utilizado para qualquer função que precise armazenar um traço de log, né, um traço de computações que foram feitas. para que eu possa usar o traverse eu preciso criar a instância, né, de functor para esse writer que é bem fácil, né. Então fmap de um f um writer que contém o valor x e uma string s. Eu simplesmente aplico o f em x e deixo o s intocável. E também uma de aplicative. Aplicative writer onde o pure de um valor x é simplesmente o writer x e a string vazia, né, indicando, olha, eu não tenho ainda nenhum traço de execução para logar. É apenas um valor puro que eu estou inserindo aí. e eu tenho um writer que está armazenando uma função, né, uma função tem um vou chamar de sf que é a string do f aplicado a um writer que armazena um x e tem um sx e aí eu simplesmente vou fazer writer fx né, eu tirei o f e o x da caixinha do writer apliquei um no outro recebendo um valor um valor do tipo b e aí eu vou devolver para a minha caixinha do writer concatenando essas duas strings aqui. Pronto. Então agora eu tenho um novo tipo writer que faz parte da classe functor e da classe aplicative. agora eu vou então criar uma nova versão dessa função vou chamar de bin2deckw né, de writer vamos tratar o caso base, né que é eu recebi uma string vazia eu não vou colocar assinatura da função por enquanto para a gente verificar o que a gente tem que fazer a cada passo né, então no caso da string vazia é simplesmente um writer zero string vazia porque não foi feito nenhuma operação né, até aí tudo bem e eu posso fazer isso também usando o pure né, pure zero pronto tá feito vou deixar comentado por enquanto porque eu vou precisar mostrar algumas coisas de como a função vai mudando o seu tipo e o outro caso quando eu tenho uma string não vazia o que que eu tenho que fazer bom primeiro passo o que que eu poderia fazer eu poderia gerar uma lista né vou colocar aqui contendo duplas que são os números dígitos e o expoente que eu vou ter que elevar dois a esse expoente pra multiplicar pelo dígito né então eu gostaria pra aquela minha string de exemplo né eu gostaria de gerar uma coisa assim e um zero pronto então vamos lá como que eu gero primeiro como que eu gero essa lista de índices bom essa lista de índices ela pode ser gerada como uma uma list comprehension né da seguinte forma o número de bits que eu tenho menos um então se aqui eu tenho quatro bits o primeiro valor dessa lista vai ser quatro menos um que é três né então bits menos um bits menos dois e aí aqui eu posso pedir pra ele completar até o zero então esse é o primeiro passo aqui eu tô gerando uma lista dos índices de cada expoente pra cada dígito né e isso necessita que eu tenha o valor de bits mas eu vou colocar isso daqui a pouquinho em seguida basta eu fazer zip bs e essa lista de bits né então agora eu vou colocar aqui o er bits igual é o length de bs muito bem então vamos ver aqui como é que tá ficando a nossa função bin to dec w um um zero um pronto um três um dois zero um um zero exatamente o que eu queria legal como próximo passo né eu poderia fazer o seguinte eu poderia aplicar uma função que vai elevar o cada índice né que vai fazer o seguinte dois elevado a esse índice né e já multiplicar por esse valor aqui então se o meu primeiro se o meu meu caractere da minha tupla for 1 eu vou fazer 2 elevado ao que está aqui se for 0 eu simplesmente põe um 0 aqui porque eu não vou precisar né então deixa eu refatorar um pouquinho isso daqui vou colocar o nome de um e colocar o nome de bit index E aqui eu vou criar essa função, vou criar uma função chamada calcula, ela vai receber um carácter, né, que pode ser 1 e um índice i, nesse caso eu vou devolver 2 elevado a i. Pode receber um 0 e um i, nesse caso eu devolvo 0, e pode receber qualquer outra coisa, né, e um i, e nesse caso eu vou dar aquele erro, né, de que eu quero que você use apenas 0 e 1, né, quer dizer, o usuário passou alguma bobagem para mim. Legal. Então a partir daqui eu posso simplesmente aplicar o calcula nessa lista, né, então eu posso fazer aqui um fmap calcula na minha lista de índices. E ele vai gerar aqui, ó, 8401. Basta eu fazer o sum disso aqui. E pronto, eu tenho o meu valor, né, mas eu ainda não tenho isso envolto num writer, né. Então eu preciso fazer alguma outra coisa para que isso gere o writer. O que que eu posso fazer? Eu posso mudar essa função aqui para ele não só fazer a conta, né, como também gerar a minha string. Então eu vou gerar uma string aqui falando, olha, isso aqui é um 2 elevado a show i. Pronto. E isso aqui vai gerar um writer 0, string vazia, porque eu não fiz operação nenhuma, né. Será que vai funcionar? Eu vou tirar esse sum daqui por enquanto. Vamos ver o que que vai acontecer aqui. Bom, ele gerou uma lista de writer, né. Então se eu pedir para falar o tipo dessa função bin2deckw O tipo dessa função é uma função que recebe uma string e devolve uma lista de writers. Eu não posso fazer um sum disso aqui. Não posso fazer isso aqui, né. Olha só. O que que vai acontecer? Vai reclamar, né, porque o sum ele precisa de uma lista de números e não uma lista de writers de números. Então eu preciso converter essa lista de writers para um writer de lista. E quem que faz isso daqui para mim? O sequence, né. Então eu posso aplicar o sequence A no resultado disso. E agora eu vou ter um writer Olha só que bacana. Eu vou ter um writer cujo valor é a lista 8401 E a string de log já está concatenada para mim, né. Então agora eu tenho uma função que pega uma string e retorna um writer de A. Legal. Então, o que que eu tenho que fazer agora? Agora eu só preciso fazer um fmap, né. Porque aí eu posso aplicar o fmap de sum para fazer a soma desses valores daqui. Isso agora é aceitável. Então eu posso fazer isso aqui, ó. fmap sum Sequence A E aí ele vai me trazer o resultado correto, né. Só que o que que é o sequence A seguido de um fmap? Olha só, ele já está falando aqui para mim. É o traverse, né. Então veja que o traverse nada mais é do que um sequence A aplicado após um fmap. E aqui ele simplesmente fala, olha, por que que você não transforma o fmap em line, né. Só para ficar mais bonitinho. Então sum aplicado no resultado de traverse calcula bit index, né. E agora eu tenho o resultado correto e eu tenho a saída esperada. Agora eu posso colocar isso aqui, né. só para completar. Pinte o deck recebe uma string e devolve um writer int, né. Depois a gente vai ver que esse writer pode ser feito ainda mais genérico para não somente ter um traço de execução como uma string mas como outros tipos também. mas isso aqui foi apenas para ilustrar um exemplo do uso do traverse. Quando que ele ajuda a gente a a separar a lógica da da nossa da nossa função do restante que seria o a nossa recursão, né. No nos nas versões anteriores. Então nas versões anteriores eu tinha uma função recursiva que misturava tudo bagunçava tudo. o cálculo o log, né. E aqui eu fiz uma separação do de responsabilidades para ajudar a deixar o código mais claro e mais fácil da gente raciocinar e sem ter a preocupação de fazer a concatenação dos logs. do do e aqui eu fiz um